Fala galera do mal, diga Leroy, pessoal estamos aqui na nossa visita semanal a Lolita, nossa amiga Lolita, a rainha do mercado negro, hola Lola, hola Leroy, semanalmente a gente vem aqui na Lola ver os destaques, beleza? Galera, vou deixar para vocês aqui nosso último vídeo de Far Cry 6 que foi a operação especial Los Tres Santos, onde a gente fez ela pegando o baú que te dá 400 monedas para comprar os itens da Lola, vamos lá, vamos falar com Lolita, e aí Lolita, como é que tu está maluca, pô desde semana passada que a gente não se vê, a operação que a gente fez foi essa aqui, Los Tres Santos, Lolita está aí só no estilo, pessoal, vou logo no destaque, vou ser o objetivo aqui, A arma da semana é essa aqui, essa pistola, eu não acho legal, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês no comentário fixado, que vai te dar a pistola Desert Eagle, que é tão boa quanto com melhorias, tu não precisa gastar as tuas monedas, eu não gastaria para comprar essa pistola, na real, não gastaria, beleza? Então pega Desert Eagle, tu vai estar bem servido, tranquilo? Agora o grande destaque da semana, na verdade, são esses novos equipamentos, eu iria, nesse aqui que reduz a velocidade de detecção, beleza? Mais ou menos, eu não acho grande coisa, mas o grande destaque da semana é esse aqui, protetor da guerrilha, Melhora a defesa contra munição antipessoal, perfurante e explosivo, então ele melhora moderadamente a defesa contra três tipos de dano, maluco, então é muito bom, né? Eu indico a vocês comprar esse item, não indico comprar a pistola, beleza? Mas depende da necessidade de cada um, depende do set que tu já tem, o que tu comprou nas semanas anteriores, Mas, essa semana, eu iria só nesse item aqui, enfim, se no teu mercado negro aparecer essa escopeta aqui também ainda, eu compraria, beleza? Ela é muito boa, eu já tenho ela com melhorias, inclusive na operação que eu deixei para vocês no começo do Viloso 3 Santos, a gente testa ela, ela é absurda, Tu atira no pé, o maluco morre com um tiro, entendeu? Tu atira, o maluco voa longe, papai, beleza pura? Galera, eu vou deixar para vocês um vídeo diferente de Far Cry, certo? Eu acho que a galera não atenta muito para isso, mas é o vídeo onde tu pega o avião, é o melhor avião do game, né? Ele atira com as três tipos de munição, beleza? A galera não atentou muito para isso, até acho que não é tão útil, né? A não ser para conquistar algumas bases onde tu chega metrolhando geral, beleza? Mas é interessante e é muito difícil pousar o avião, reparem no pouso que o Leroyzinho fez, perfeito, ó, 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 pode reparar, beleza pura? Só clicar aí, um grande abraço, diga o Leroy!